Diego Pereira diz aqui. Boa noite, Rogério. Será que ainda cola a fórmula batida de infiltração e entrismo para a promoção de revoluções coloridas, agora na Ásia Central, Líbia, Líbano e Irã? Diego, essa pergunta é maravilhosa. É maravilhosa e dá margem para uma conversa importante. Todas essas revoluções coloridas que são feitas com infiltração, elas partem de exploração de alguma situação pré-existente. É lógico que é exponenciada. E de ressentimentos justos e injustos. É difícil você controlar uma sociedade, por exemplo, controlar a sociedade egípcia nesse momento, porque eu vou lembrar daquele ditado comum que muitas vezes nós ouvimos dentro das nossas casas. Onde falta o pão, ninguém tem razão. E aí o pau quebra. O pau tora. Porque, inclusive, literalmente o pão. Literalmente o pão. Você já tem a restrição do mercado da Ucrânia, o mercado da Rússia, o mercado da Belarus, por questões logísticas. Reitero, assistam a entrevista que eu fiz com o embaixador da República da Belarus no Brasil, o senhor Sergueiro Kachevich. Quando nós perguntamos sobre os negócios entre o Brasil e a Belarus, e o Brasil é muito dependente da questão dos fertilizantes da Belarus, ele diz que é problema. Ele foi bastante franco, bastante sincero. Não está normal a questão do suprimento, gente. Nós não estamos recebendo com normalidade. Os preços não são os mesmos. Porque há problemas logísticos, há problemas operacionais. Há problemas reais. Então, Diego, eu digo uma coisa para vocês. Sua colocação é muito inteligente. Mas eu digo o seguinte. Jorge Gasola está recomendando... Ela ilustra muito o que a gente fala aqui. O problema é que a gasolina vai lá para cima, o problema é que o pão fica caríssimo, o desemprego absurdo, o problema dos fluxos migratórios absurdo também, e o pão vai torar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso que vai acontecer. Então, quer dizer, aí fica muito mais fácil para a exploração dessas situações de ataques e de tentativas de desestabilização, inclusive de entrismo, de penetração, o que quer que seja, nessa situação de colocar governos leais a um ou outro lado. Porque é essa grande disputa que é gerada a partir da questão das primaveras. Eu reitero, eu estava comentando isso outro dia com um amigo comum que vocês conhecem, não vou citar nominalmente, porque não tenho autorização para fazê-lo, mas em 2011 eu conversava com um amigo argentino e dizia para ele que estava profundamente indignado com as alegações sobre as justificativas do ataque à Líbia. E ele virou para mim e falou olha, Netablian, eu vou dizer uma coisa para você. O mundo sempre foi assim, sublima, senão quem vai sofrer com esse inconformismo é você. E eu digo, mas eu continuo dizendo de forma muito clara que é mentira o que está sendo contado para realizar o ataque à Líbia. Não que esteja defendendo a liderança da Líbia, mas é uma mentira que está sendo contada para atacar a Líbia. E lembro sempre da entrevista também do Muammar Gaddafi, no inglês macarrônico dele, para Jeremy Wall e Cristiano Amampur, BBC e CNN, num restaurante de comida mediterrânea no porto de Trípoli. E ele disse muito claramente, they come from outside, not my bíblum, ele disse no inglês macarrônico dele. E aí o Jeremy pergunta para o Muammar, ele pergunta para o Gaddafi, ele fala, mas você perdeu o controle de Trípoli? O que acontece em Trípoli? Ele diz, você viu a bíblia dessa entrevista? Essa entrevista é super elucidativa. Ele diz, não, o que está acontecendo em Trípoli é o seguinte, são drogados, ressentidos, desempregados, pagos por estrangeiros. E aí ele diz, gaida, gaida, se referindo ao al-Qaeda naquele caso. E eu dizia para esse amigo argentino, pô, eu não posso me conformar que estejam construindo a destruição de um país, que estejam concebendo e realizando a destruição de um país com base em mentiras. E ele virou para mim e falou, cara, tipo, sublima isso aí, esquece, porque sempre foi assim, sempre foi na base da mentira, do engordo, da picaretagem, quem pode mais chorar menos. Não tente analisar esse tipo de coisa e toca a vida para frente, resolve a sua e esqueça. isso. Agora, o que está acontecendo agora, agora, nesse momento que a gente está vivendo, é desnudar. Eu acho que para isso o conflito na Ucrânia está servindo. Desnudar, que toda essa construção se faz com base em mentira. Toda essa construção se faz com base em mentira. Então, o nosso maior compromisso, que é um compromisso técnico, é um compromisso ético, é um compromisso de consciência, é um compromisso profissional, é um compromisso pessoal, como direito e dever de exercício de cidadania e de informação, é não mentir para vocês. Claro que eu não posso dizer tudo o que eu sei, porque eu jamais comprometeria fontes, eu jamais seria leviano de dizer coisas que eu sei, mas não posso provar. Publicamente, para milhares de pessoas. Mas eu posso utilizar todo esse conhecimento para, de alguma forma, filtrá-lo e colocar para vocês o possível, para que vocês compreendam e que a gente comece a disseminar um novo sentimento na sociedade. Um sentimento de apego à verdade. Apego à verdade. E o Brasil é um alvo potencial desses interesses. Quem disser que não, está fora da realidade ou não tem informação suficiente de bastidor. Exatamente, Abílio. A gente pode não acertar sempre, a gente, claro que, como ser humano, eventualmente vai errar também, mas o nosso maior compromisso é o compromisso com a verdade. Tem gente que diz assim, mas se você enveredasse por um outro caminho, talvez você tivesse mais público do que tem hoje, com sensacionalismos, com teatralidade e tudo mais. Eu não sei fazer desse jeito. Então, eu não sei se o Pedro Franco está nos assistindo, eu recebi um comentário num vídeo do Pedro Franco que está na Suíça e eu fiquei muito animado com o comentário dele, porque realmente ele disse assim, olha, é perceptível pelo tom da sua voz, pela colocação, pelo olhar, pela maneira que você fala, pelo histórico das suas transmissões, que você não mente. Então, para mim, isso basta. Eu não minto. Claro que, muitas vezes, a gente pode não acertar. Isso é do ser humano. Mas nós não mentimos e não praticamos leviandade. Obrigado. 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 Obrigado.